Ok... O que é que tem? Uh! 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 Tem um cofre, puto! Tem um cofre! Mano, sai! Tem um fabricador! Tem tudo o que tu querias, puto! Olha o cofre! Se quiseres comprar esta expansão, usa a Kinguin, porque lá é sempre mais barato. Ok... Pisga-te aí que a bicha, pija-te! Agora te mostres que as coisas tens aí? Não! Tá bom! Vou fazer o que? Pode vir, meu jovem! Pode vir! Eu gosto tanto de fazer estas tretas! Não sei porque! Caso hoje-se! Bora, bora! A bode... a bode, acho que quando não és nada! Ah, meu! Deve ser por causa da tempestade! O que é o meu? Isto dola-me! O que é o meu? Isto dola-me! Tá doido! Anda, anda! Senhor Gollam, você pode chegar aqui e mandar pedras? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.